Estamos na videoaula 847, curva a 90 graus com rosca BSP, Autodesk e Invento. Temos uma rosca macho e uma rosca fêmea. Aqui estão as medidas básicas da nossa conexão. Estou utilizando o mesmo desenho do Autodesk Fusion. E aqui já estamos na tela do Inventor, eu já fiz o modelo aqui da nossa conexão. Vamos aqui em Novo Arquivo, Sistema Métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D, vamos expandir a árvore, Plano XY. Vamos fazer um círculo. 90. 90. Uma linha vertical. Uma linha horizontal. Vamos em Aparar. Essas duas linhas, selecione as duas linhas, botão direito, linha de construção e selecione na tela. Vou fazer uma linha aqui. De 5. E outra linha, também em 5. Concluir esboço. Vamos fazer um plano normal a curva. Selecione aqui e selecione aqui. Neste plano, botão direito, Novo Esboço. Um círculo de 40. Deslocamento, uma parede de 3 milímetros. Ficaria 34 de âmbito interno. Concluir esboço. Vamos editar esboço. Primeiro, vamos dar uma medida aqui. Até este ponto, 45. Vamos girar aqui. Vamos girar aqui. Estou querendo pegar outro ponto para travar. É só pegar a restrição, neste caso horizontal. Pega este ponto com este. Travamos. Ok. Varredura. Selecione o perfil ou sweep. Comando varredura. Selecione o perfil e selecione o caminho. E dê ok. Aqui está a nossa curva. Vamos tirar este plano aqui, a visibilidade. Nesta face, botão direito, Novo Esboço. Vou projetar esta geometria interna. Uma cota de 60. Concluir esboço. Extrusão. Selecione aqui. 25. Nesta face, botão direito, Novo Esboço. Projetar geometria. Vamos projetar aqui. Polígono. Seis lados. Vamos selecionar aqui. E fazer um polígono. Alinhamento do vértice até aqui. Agora vou dar uma medida de 50. Eu improvisei estas medidas. Eu não constei nenhum catálogo. Extrusão. Inverter. Vamos agora aqui em furo. Eu quero um furo. Um rosca. Comprimento. Comprimento da rosca. E aqui é o comprimento do furo. Eu coloquei 20, 25. BSP de 1 quarto. É só procurar aqui. BSP. BSP pipe. Selecione esta face. E selecione aqui. Resta aresta. Só que agora. Como eu mudei. Ele vem aqui. Ele põe. Vamos mudar para 20, 25. E vamos dar ok. Aqui está a rosca. Com profundidade. Fazer um arredondamento aqui. Vamos colocar 5 aqui. Para reforçar bem. Em visualizar. Vamos aqui. Metade da vista em corte. Aí selecione este plano. XY. Eu fiz um raio bem grande. Para deixar reforçado aqui. Vamos girar. Botão direito. Novis bols. Vou projetar aqui. Este circo. Vou fazer. 44. Concluir. Modelo 3D. Extrusão. 25. Ok. Ok. Arredondamento. Aqui nesta aresta. Colocar 2. Vamos dar ok. Agora vamos aqui. No comando. Rosca externa. Rosca. Também serve para fazer rosca interna. Selecione aqui. E aqui vamos colocar a norma. Bsp pipe. O Bsp external. 1 e 1 quarto. Rosca externa Bsp. Vamos em chanfa. 1 por 45 graus. Dois lados iguais. 2. Selecione aqui o modelo. Aplique material. Ou coloque uma aparência. Latão acetinado. Selecione aqui. E assim finalizamos a nossa videoaula. A conexão com rosca Bsp. Macho e fêmea. Rosca externa. E rosca interna. É uma aula teórica. Um modelo teórico. Que eu improvisei para esta videoaula. Uma aula didática. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Por favor. Quem gostou da videoaula. Deixe seu like. Para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Quero agradecer também. A todas as pessoas. Pelas mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Estão me ajudando muito. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no Software Inventor. E até a nossa próxima videoaula.